Bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Eu vou estar agora lavando a bike E tá um frio aqui, mas tem que lavar porque olha a situação dela Tá aí ó, barro em todo quanto é lugar da bike Tá entupida de barro Vou estar mostrando um pouco dos produtos aqui, o que eu tô utilizando E vou fazer uma review aqui da minha Mobi Ela tem, é uma bike washer Ela é de 17 litros E o legal dela é que ela é a bateria Ela tem bateria A bateria aguenta muito Eu acho que dá pra lavar 3, 4 vezes a bicicleta só com uma carga de bateria E além disso, ela tem aqui ó É um cabo comprido E dá pra tá lavando ligado no carro Que é muito bom isso, se acaso acabar a bateria Te pegar de surpresa Isso é muito bom Vou guardar aqui De novo que eu não vou tá utilizando Acho que não né, faz tempo que eu não recarrego Mas Tem a mangueirinha Que é uma mangueira comprida, é boa Eu não utilizo ela toda aberta Eu chego a máquina mais perto da Da bike Eu encaixo aqui Tá encaixado Arrumo o cabo Ó, o cabo já tá longo até E tem mais tudo isso aqui Que eu não vou tá usando agora Conectei Eu ligo ela Na bateria Uma pressão boa Que na verdade Essa pressão O bom dela Por ela não ser muito forte É que ela vai tirar a sujeira da bike E Não vai tá Forçando muito Pra entrar em rolamento Essas coisas Apesar dessa bike Ter todos os rolamentos Selados né Que eles falam Todos os rolamentos Ela é de enduro Então Vamos começar aqui Que eu vou começar lavando a bike Ah e deixa eu mostrar também Os produtos que eu uso Esse é o bike cleaner Apesar que é da Mokoff Mas o líquido Como vocês estão vendo A Mokoff Ela é rosa né Mas esse líquido aqui É um outro líquido Que eu compro Mais barato Que é esse aqui Tá É muito bom Esse cleaner Tem a minha Baquetezinha de Das Das buchas Das escovas Do que que eu tenho que lavar Esse é o Limpador da corrente Que já tá acabando É muito bom também E Os panos de microfibra aqui Que eu vou tá Depois secando A bike Fazendo o teste aqui Da Da Mobi De 17 litros Ah isso É bom lembrar Que eu não sei Eu moro aqui na Inglaterra Esse produto é bem acessível Mas dá pra você estar Comprando Vendo Se tem alguma coisa similar Que é bem interessante E Vamos ver se é bom Como falam Então vamos Fazer o teste Vou começar aqui Ver o que que vai dar Primeiro eu vou tá Tirando toda O grosso Com o jato Depois eu vou Aplicar o produto Vamos lá então A máquina Tá se demonstrando Muito boa Como eu tirei o grosso Agora eu vou passar O sprayzinho Aqui Pra dar aquela Aquele toque final Pra começar a limpar A bike Poder agir Não tem problema Passar na suspensão Não sai em lugar nenhum Tem É até um benefício Pra tirar as impurezas Da sujeira Passando nos discos Freias E esse produto aqui O que que eu faço Quando eu vou lavar No verão A bike Eu coloco só um pouquinho Desse E misturo Misturo com água Pra tá economizando Mas como tá muito grosso A sujeira Hoje ele tá puro Tá Vou deixar ele agir Um pouquinho aí E vamos lá Agora eu uso Isso aqui Que é da Mokoff Pra tirar as partes Mais grossas Da sujeira Aqui É uma Uma escova Macia Não vai tá tendo Perigo de riscar a bike Só pra tá tirando O grosso aí Do quadro De certas partes Da bike E aí o vento derrubou Quebrou a lente da câmera E vamos ver se dá pra filmar Como vocês puderam ver A câmera caiu E por Pra minha sorte Quer dizer Pro meu azar Ela caiu E pra minha sorte Ela tava com a proteçãozinha Da lente Toda arrebentada Mas ela Se safou A lente da câmera mesmo Não quebrou Ainda bem Vou botar um Microfibra aqui no chão Se caso o vento derrubar ela novamente Ela cai ali Eu acho que não vai quebrar não Bora lá Vamos terminar Vamos lá Depois de tirar toda a sujeira, vou tirar também daqui para preservar muito boa ainda a espalha. Agora eu vou colocar aquela água. Vou fazer o que eu sei aqui que vai proteger. Vou pegar esse pano aqui, colocar ele todo de volta, é um pano grande de microfibra. Agora com o pano de microfibra lá no rotor, ou no disco de freio, eu vou passar o produtinho da corrente. Até para não estar contaminando. Tirado todo, agora vou tirar o excesso. A bike limpa, perfeitinha, limpinha, não tem mais barro. Olha os pneus, está muito boa. Estou feliz com a Mobi. Quero ver se eu uso ela também no carro, usando onde é o carregador de cigarro. Vamos ver o que vai acontecer fazendo isso. Se gostaram, dê um joinha aí para a gente, para fortalecer o canal. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para futuros vídeos que eu estarei fazendo. E muito obrigado por pedalar comigo.